Música Bom galerinha, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos a nossa quarta aula sobre uma igreja com propósito E hoje nós finalizaremos falando sobre atraindo e mantendo multidões Não nos importa somente atrair pessoas, mas também mantê-las vivendo o evangelho do Senhor E hoje vamos falar mais ou menos sobre como planejar um culto aos não-crentes Falaremos sobre quem são aqueles que adoram realmente ao Senhor, que faz parte de uma adoração O que o Senhor quer para a sua igreja O quanto Ele amava e atraía essas multidões, amém? Vamos entrar na introdução então com uma das características do ministério de Jesus Uma das características do ministério de Jesus é que Ele sempre atraiu muitas pessoas Ele atraía muitas pessoas quando estava a ministrar o evangelho, a pregar, a passar com seus discípulos E um exemplo disso é em Mateus 4, 25 que diz E uma grande multidão da Galiléia, Decápole, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão seguia Jesus Então por onde Jesus estava com os seus discípulos, uma grande multidão o cercava Nós vemos em várias partes da Bíblia falando que as multidões às vezes o oprimiam, o apertavam E Jesus, Ele ministrava a essas multidões fazendo três coisas A primeira era o amor, Ele amava essas pessoas Lá em Mateus 9, 36 diz Vendo Ele, as multidões compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas Como ovelhas que não têm pastor Então o Senhor, Ele amava essas pessoas primeiramente Ele se compadecia dessas pessoas que formavam essas multidões Ele olhava para as aflições, para essas pessoas que estavam aflitas Essas pessoas que estavam exaustas E demonstrava um amor verdadeiro a essas pessoas, amém? A segunda coisa que o Senhor fazia ao ministrar a essas multidões era que Ele supria as suas necessidades Em Marcos 10, 51, direcionando a cura do cego Bartimeu O Senhor lhe pergunta O que queres que eu te faça? Em algum momento nós já escutamos esse versículo, essa frase O que queres que eu te faça? A necessidade do cego Bartimeu naquele momento é que Ele queria enxergar Ele queria ter uma visão, coisa que Ele não possuía Então o Senhor assim fez Então Ele supria a necessidade que estavam as pessoas naquele momento Então a primeira coisa que Ele fazia é se compadecer dessas pessoas E logo no segundo passo Ele supria as necessidades dessas pessoas Logo a terceira coisa que o Senhor fazia ao ministrar as multidões É que Ele ensinava de forma interessante e prática Era uma maneira acessível Ele ensinava de uma forma que fosse interessante Que chamasse a atenção e que Ele tinha autoridade sobre aquelas palavras Ele não falava como os escribas, como os fariseus Ele possuía autoridade sobre aquilo que Ele estava ministrando Então em Marcos 12,37 diz E a grande multidão o ouvia com prazer Porque o Mestre não ensinava sem alguma autoridade Ele ensinava totalmente com poder Então isso fazia com que a multidão olhasse, percebesse, se interessasse Escutasse com prazer aquelas palavras que saiam da boca do nosso Senhor E os fatos acerca dessas multidões O ministério de Jesus atraiu grandes multidões Assim como dizemos na introdução dessa aula Nós vimos que o ministério de Jesus sempre atraiu muitas multidões Podemos usar o exemplo da multiplicação dos pães e peixes Lá em Mateus 14,13 Onde quando, lá no versículo 21 vai mostrar que eram 5 mil pessoas Que estavam ali aguardando pelo Jesus Pelas palavras de Jesus E o Senhor, Ele multiplicou Ele se importou com a necessidade das pessoas naquele momento Por isso que houve o milagre da multiplicação E nisso o Senhor mostra que Ele amava essas pessoas com sinceridade Ele amava com uma dedicação Ele se padecia, como nós citamos Se padecia verdadeiramente dessas pessoas Então a multiplicação foi atender uma necessidade Que por mais que fosse momentânea A multidão possuía fome E aí os discípulos ficam Mas como vamos fazer? Vamos despedir dessas pessoas Despedir essas pessoas para suas casas Mas não Elas estavam ali às vezes horas na sua casa Tinha uma necessidade E Jesus supriu essa necessidade Então Jesus, Ele amava sinceramente as pessoas que estavam ali em multidões Em grandes grupos Amém? É necessário essas grandes multidões Como nas aulas anteriores nós vimos Existem vários grupos, existem vários grupos alvos dentro da igreja O núcleo, a comunhão, aqueles que tem um compromisso com a igreja A congregação Sempre vai existir esses grupos alvos Mas o Senhor, Ele sim, Ele queria isso Ele desejava as pessoas sempre próximas dEle Era algo que realmente precisava Que realmente era importante No livro, Uma Igreja com Propósitos O pastor Rick Warren diz Não atraímos pessoas apenas por causa do prédio bonito da igreja Ou por causa de uma agenda cheia de programações festivas Mas por causa do amor de Deus e do calor humano Que as pessoas encontram dentro da igreja Então não basta um prédio bonito Por mais que nós vemos na segunda aula Que é importante ter um local para receber essas pessoas Um local para realizar as reuniões É um local onde tem que estar apto para receber Para acolher essas pessoas Mas as pessoas serão atraídas Não somente pela estrutura física Mas a estrutura que nós oferecemos O acolhimento, o amor de Deus no local Então nenhum momento essas pessoas serão atraídas Somente por uma placa de uma igreja Conta bastante Porém, quando elas chegarem Elas forem acolhidas na porta da igreja Elas forem recebidas com amor Com atenção Isso fará com que elas mantenham-se Se programando durante a semana Para visitar mais vezes aquela igreja E se mantendo É importante que a igreja Que os obreiros Que aqueles que estão participando De uma igreja, de uma comunidade Tenha esse amor Esse acolhimento que teve o nosso Senhor Jesus É o amor de Deus E o calor humano Que faz com que essas pessoas permaneçam Então o ministério de Jesus Ele atraiu grandes multidões Porém, nós devemos continuar Também atraindo grandes multidões Nós devemos sim trazer novas pessoas Nós devemos sim trazer novas almas Para o reino do Senhor O segundo ponto é que Deus quer sim A sua casa cheia Em Lucas 14, 23 diz Então ordenou o Senhor a seu servo Ide por vários caminhos e atalhos E aos que encontraram Obrigam-os a entrar Para que a minha casa fique repleta Obrigação em amor Como nós podemos ver Em Lucas 14 Ele está falando de uma parábola Em que o grande rei fazia uma festa E cada pessoa Cada convidado Inventava alguma Perdão Inventava alguma desculpa Ah, eu me casei agora Ah, eu comprei uma propriedade Mas o Senhor Usou aquela parábola Para falar sobre o reino de Deus Sobre o grande dia E essas pessoas Cada um Esses convidados Foram falando Sobre as suas programações E negando o convite Que lhes foi feito E aí o Senhor Vai levar você Já que eles não querem Vá Meus servos E vão por vários caminhos Vários atalhos E aquelas pessoas Que encontrar Traga-os Até a minha casa Para que a minha casa Fique repleta A casa dele Não é para ficar vazia Então Quando nós falamos De uma igreja Sim Nós temos que focar No crescimento O Senhor Ele deseja sim A casa dele cheia Novas pessoas É necessário O crescimento Para a igreja E esse ano É o ano De multiplicarmos Então Temos que ter Esse entendimento De que Ah Não é somente Um clube Um grupinho De maneira nenhuma Mas a graça Para todos E devemos Alcançar Várias e várias Outras pessoas Áreas Almas Para o reino Do Senhor E o Último tópico Dessa parte Diz Nenhuma Igreja Cresce Sem que venham Pessoas novas Então Ovelha Como nós temos Dito Nas nossas Aulas Ovelha Sempre gerará Ovelha Se queremos Ver a nossa Igreja Em crescimento Constante É necessário Que nós Nos posicionemos E coloquemos Nos disponíveis Para sermos Instrumentos E trazer novas Pessoas para casa Isso não é Trabalho somente Do pastor Isso não é Trabalho somente Do bispo Isso não é Trabalho somente Para os evangelistas Como nós temos Dito Todo cristão Ou é missionário Ou é impostor Então por onde Nós passamos Nós devemos Levar O evangelho Do Senhor Com as nossas Atitudes Com as nossas Palavras Claro que as nossas Palavras Conduzendo com as Nossas atitudes Não falar uma Coisa E agir de maneira Totalmente Diferente De maneira Nenhuma Mas andarmos Em retidão Para que as outras Pessoas olhem Para nós Vejam algo E falam assim Essa pessoa Possui algo Essa pessoa Possui uma alegria Essa pessoa Possui um brilho Essa pessoa Carrega algo Muito bom Algumas pessoas Dizem uma energia Positiva Mas Nós devemos Andar por aí Espalhando o evangelho E fazer E sendo Bom exemplo Para dentro Da casa do Senhor Porque quando Nós vemos Maus exemplos A gente já Indica para onde Aquela pessoa é Certo? Então Ah Aquela pessoa lá Do comunhão Estava fazendo alguma coisa Mas assim Nós devemos Gerar Novas almas Nós devemos Nos comportarmos Como instrumentos Para isso Ah Mas eu não sei falar Eu não sei o que fazer Eu não sei como acolher Tudo a gente sabe Tudo a gente descobre Tudo a gente aprende Então É necessário Que nós Nos coloquemos Como instrumentos Para Esse tempo De um crescimento Esse tempo De fortalecimento E não somente Atrair Essas multidões Mas fazer Com que elas Se mantenham Firmes Não somente Que vejam Algo interessante Mas que elas Permaneçam Debaixo do Princípio Amém? E hoje Nós iremos Falar Sobre Princípios De louvor E adoração E o primeiro ponto Que eu quero citar Sobre esses princípios De louvor E adoração É que somente Os cristãos Podem realmente Adorar a Deus Ah, mas como assim Somente os cristãos Podem adorar a Deus Podem verdadeiramente Adorar a Deus E eu vou te explicar O que seria Adoração A gente cria Às vezes Uma ideia De que adoração É só vir no culto E louvar E cantar Junto com o louvor Pular E isso também Vai fazer parte Porém Não é somente isso A adoração De forma resumida O conceito essencial Desse termo Se expressa Pelas ideias De reverência E serviço A adoração Envolve Profundo amor E respeito Adorar Significa Expressar Honra a Deus Por meio Da devoção E reverência Genuína É a expressão Mais sincera E profunda Do relacionamento Cristão Do cristão Com nosso Senhor A adoração É a expressão Do nosso amor A Deus Por quem ele é E o que ele tem feito E o que ele tem dito Então Como um não cristão Adorará o Senhor Se ele não reconhece O Senhor como O salvador de sua vida O Senhor de sua vida Como ele adorará O Senhor Se ele não vive Uma vida De reverência E de serviço Ao Senhor Não tem uma coerência Nessa ideia Então a adoração Verdadeiramente Envolve um profundo Amor e respeito Pelo Senhor Tendo essa ideia Nós podemos entender Que somente Os cristãos Podem realmente Adorar a Deus Somente aqueles Que creem Somente aqueles Que vivem Uma vida Íntegra Uma vida Debaixo do princípio Podem realmente Adorar a Deus Amém? O segundo tópico É que não Precisamos De um prédio Para adorar a Deus Em Atos Dezessete Vinte e quatro Diz O Deus Que criou O universo E tudo Que nele existe É o Senhor Dos céus E da terra E não Habita em santuários Produzidos Por mãos Humanas O nosso Deus Gente Ele não É limitado Um dos atributos Que nós já Aprendemos Em nossas Quintas-feiras É a Um dos atributos De Deus É a Onipresença Ele está presente Em toda parte Ele não está Confinado Ao lugar especial Aqui você pode ir lá Porque você vai ver Deus Você encontrar Deus lá Pronto, acabou Só naquele local lá Você não vai encontrar Mais em nenhum lugar Não significa Que Que isso Que a gente possa falar Bem assim Ah, eu não vou à igreja Porque se Deus está em todo lugar Eu posso congregar Na minha casa Não é Um motivo Para não participarmos Ativamente De uma igreja De maneira Nenhuma No antigo Ah, mas tem um antigo testamento Que foram criados Um santuário Que depois Foi criado Um tempo Fixo Criado pelo Rei Salomão Mas o Senhor No antigo testamento Ele ordenou Que o povo israelita Construísse Esse santuário Para que ele Pudesse habitar No meio deles E depois Esse santuário Seria substituído Pelo templo Pelo rei Salomão Que o mesmo Entendia muito bem Que Deus era tão Gradioso Que jamais Seria colocado Dentro desse templo Ele seria Um local De instrumento Para que Deus Que a presença do Senhor Se habitasse No meio deles Mas jamais O Senhor Estaria somente Naquele local Lá em 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 19 Diz Usa Usa-nos Como local Para a habitação Dele O templo Era o local Que a presença De Deus Se manifestava No antigo testamento Era onde o nome De Deus Habitava Na nova aliança Na nova aliança A presença de Deus Habita em seu próprio povo Quando nós somos Cheios Do Espírito Santo De Deus Então Nós entendemos Que não é necessário Um prédio Um local Para adorarmos ao Senhor Mas viver Uma vida Que expressa Honra a Deus Uma vida De reverência Ao Senhor Uma vida De serviço Ao Senhor Amém? O terceiro ponto É que não há somente O estilo correto De louvor E adoração Em João 4,24 Diz Deus é Espírito E é necessário Que os seus adoradores O adorem Em Espírito E em verdade A adoração Em Espírito É verdade É aquela adoração De todo o coração Com o auxílio Do Espírito Santo Então Essa verdadeira Adoração Não vem de fatores externos Ela não vai vir Somente de uma música Ou De um local Ou De maneira nenhuma Como lugar Cerimônia As palavras repetidas De maneira nenhuma Será A verdade Formará A verdadeira adoração Mas adorar em Espírito É verdade É adorar com sinceridade E fé Porque sem fé É impossível agradar ao Senhor E se a adoração É pra honrá-lo Como Sem fé Faríamos isso Então Não depende De fatores externos Não depende Daquilo que Que teremos Ao nosso redor Muito pelo contrário A verdadeira adoração É adorar Em Espírito E em verdade É adorar com sinceridade É adorar com fé É honrar a Deus Por onde passar O quarto ponto É Que os incrédulos Não podem adorar Mas podem Observar Os cristãos adorando Então Usando O mesmo capítulo João 4, 24 Ele deixa bem claro E é necessário Que os seus Adoradores A incredulidade É a falta de fé Ou a recusa Em crer Se não cremos Que algo exista Como adoraremos Verdadeiramente Esse algo A primeira coisa É a fé Se Aqueles que são Incrédulos Possuem uma falta De fé Ou até mesmo Se recusam Em crer Como adorarão Verdadeiramente Então Quando o incrédulo Vier Atraído E ele Poderá Observar Os cristãos Adorando Isso Isso Pode Gerar Algo Neles Isso Poderá Sim Gerar Algo Neles Assim Como No quinto Ponto Fala A adoração É o testemunho Poderoso Aos Incrédulos Então Os incrédulos Eles não Podem Adorar Mas Quando eles Virem O adorador Verdadeiro Adorando Eles vão Observar Aquilo E usar Aquilo Como testemunho Para eles Então A adoração É um testemunho Poderoso Aos incrédulos Isto é Então Se ele Nesse ambiente De adoração Sentir A presença E a mensagem Que está sendo Ali compartilhada For compreensível A ele Isso servirá Servirá a ele Perdão Como testemunho Em atos 2 Nós podemos citar Atos 2 Como exemplo Na chegada Do Espírito Santo Que ao ouvir Os estrondos Uma grande Multidão De pessoas Se ajuntaram E ficaram Maravilhados E é necessário Que a presença Do Espírito Santo Seja sentida Então naquele momento Que chegou o Espírito Santo Esse grande Número de pessoas Eles Ficaram maravilhados Com aquilo Que estava acontecendo Eles sentiram A presença Do Senhor E como nós falamos A mensagem Também é ser Compreensível É necessário Que a presença Do Espírito Seja sentida E cada um Ainda ouvir E entender Aquilo Em atos 2 Diz assim Cada um Ainda ouviam Falar em sua Própria língua E eles Compreendiam O que estava Sendo dito Então Essa ideia De primeiro O Espírito Santo Veio Essa pessoa Sentiu Perdão Ela sentiu A presença Ela foi entregue Aquilo E logo E logo Depois A mensagem Vem E se torna Compreensível A ela Usamos O exemplo Chato Os dois Que as Várias Várias Línguas E cada um Escutava Conforme A sua Língua Eles Compreendiam O que estava Sendo dito Então É necessário Que a presença De Deus Seja sentida E a mensagem Seja compreensível A eles No ponto 6 Diz Deus Requer Que sejamos Sensíveis Aos Temores As necessidades E as dúvidas Dos incrédulos É necessário Sim Que nós Sejamos Sensíveis Disponíveis Servos Daqueles Que são Incrédulos Que a gente Esteja disponível Estou falando Assim Quando trouxer Ao culto Quando trouxer Ao lugar De adoração Que nós Estejamos Disponíveis A servi-los E acolhê-los Sim É necessário Que eles Sejam Acolhidos Para que Haja Uma permanência De eles É necessário Que estejamos Sempre atentos Quando os Incrédulos Estiverem Em nossos Cultos Porque as vezes Terão Dúvidas As vezes Possuirão A necessidade Que sejamos As pessoas Que acolhem Essas outras Pessoas Já viu Aquela pessoa Que chega Em culto Ela só fala Nossa Mas ela se sentiu Muito bem lá E aí ela Chega E sentiu a presença Mas ela se sentiu Acolhido É necessário Sim Que as pessoas Acolham Essas Incrédulos Quando estiverem Em nossos Cultos Quando vierem A casa Do senhor É necessário Que nós Servimos A estes O sétimo Ponto É que o culto De louvor Não tem que ser Superficial Para que o visitante Se sinta a vontade Então Antigamente Eu estava até Comentando com o pastor Alisson No início da minha Caminhada Que eu Iniciei a A pregar A palavra Passar por outras pessoas Ficava tipo assim Gente Mas se eu falar Tal coisa Para essa pessoa Ela não vai querer Jesus Não Mas aí Depois de um tempo Com a maturidade Nós entendemos Que o seguinte A palavra do senhor Ela é reta Justa É aquilo E ponto Então Não temos que Diluir A mensagem Do evangelho Não temos que Diminuir Diluir A mensagem Que foi dita A nós Para irmos E pregarmos Para alcançar Os incrédulos De maneira Nenhuma Tornar A mensagem Mais mansa Não vai fazer A diferença O que vai fazer A diferença É que a verdade Seja dita Como verdade Então Nosso culto Ele nunca Jamais Será superficial Para agradar Outras pessoas Para que o visitante Se sinta à vontade O culto Do letro de casa De casa Mover O nosso mover De milagres Ele jamais Terá que ser superficial Para que o visitante Se sinta à vontade Porém É necessário Que nós Nos coloquemos Com aqueles Que acolhem Como já foi dito Não é mudar A palavra Não é mudar Os louvores Não é mudar O jeito Que está se fazendo Porque imagina Porque imagina Se toda vez Que vier o visitante Se mudar Que identidade Que vai ter De maneira nenhuma Temos a identidade Caminharemos com esta Então Com a mesma mensagem E aqueles Que ouvirem A verdade E serem tocados Pelo Espírito Decidirão Não devemos Diluir a nossa mensagem Para alcançá-los Mas devemos Ser fiéis A mensagem Do Senhor O ponto oito O nosso ponto oito É as necessidades Dos cristãos São geralmente Bem diferentes Das necessidades Dos incrédulos Então Que estejamos Disponíveis Para a necessidade Dessas pessoas Devemos entender Que a nossa visão E como caminhamos É bem diferente Daqueles Da necessidade Dos incrédulos De como eles andam Apesar que em algumas áreas As necessidades São frequentemente As mesmas Porém nós devemos Ter essa abertura Para termos Esse entendimento De que A nossa necessidade Pode ser diferente Da necessidade De esse incrédulo Amém? Aqueles que tiverem Dúvidas Podem estar Nos enviando As mensagens Pelo chat Que nós estaremos Prontos para responder Qualquer pergunta Que fizerem Amém? Nono ponto É melhor Especializar seu culto De acordo Com os propósitos Nós falamos Dos cinco propósitos Durante essas aulas E Cada Cada programa Cada culto Por exemplo Nós temos A imersão Nós temos O culto de mulheres Nós temos O café com elas Nós temos O A experiência Do lar Cada um Desses programas É firmado É localizado Para um grupo Tem um grupo Alvo E se nós Ficarmos Tacando para lá E não tivermos Uma organização Se nós não enviarmos Se nós não enviarmos Sinais Óbvios Se tornando Confusos Teremos Resultados Confusos Então Trabalhamos Cada um O seu público Alvo Cada projeto O seu público Alvo Corrigindo Se nós enviarmos Sinais Confusos Teremos Resultados Confusos Mas Se formos Bem direto Em nossos sinais Teremos O nosso Belo resultado Amém O décimo É que um culto Que é evangelístico Deve ser uma adição Ao evangelismo pessoal Não um substituto As pessoas Elas virão Mais rapidamente A Cristo Quando alguém Primeiro Compartilha Com elas Boas novas E depois As trazem Para o culto Evangelístico O nosso Mover de casa Em casa É aquele Que você Vai ter Que alcançar A pessoa E trazê-la Para lá Com o objetivo De trazê-la Para a igreja A nossa casa Líderes De casa Em casa A nossa casa Ela não pode Se tornar Igreja Para essa pessoa Ela será Uma ferramenta Utilizada Para trazer Mais pessoas Para a casa Do Senhor Então Se nós Temos uma casa Se abrimos Uma casa Esses que Frequentam A nossa casa Terão que ser guiados Para o culto Terão que ser guiados Para o culto Dentro da igreja Do ministério Comunhão Então Esse é o exemplo Que nós usamos Primeiro Nós temos que ter Esse contato Com a pessoa Nós Iniciamos Fazendo esse evangelismo Pessoal Falando das boas Novas do Senhor Para essa pessoa Então apontando Para algum Apontando logo depois Vamos nos reunir No nosso mover De casa em casa E assim Trabalhando Para que essa pessoa Se firme Vindo Vindo Para os cultos Na nossa igreja Então Primeiro é necessário Que seja pregado As boas novas E após Ser acolhido Em seu De casa Em casa Décimo ponto E último É que não há Uma forma padrão De preparar Um culto evangelístico Existem sim Alguns princípios Que você pode usar Como Utilizar Como referenciais Que é o que nós Citamos como Jesus fazia Que é amar as pessoas Em seus cultos Servi-las com amor Em qualquer área Que você Estiver Sirva Com amor Faça tudo Como se fosse Para o Senhor Então Se você faz Tudo Como se fosse Para o Senhor Você servirá Com amor Para essas pessoas É necessário Também Que nós Nos posicionemos Quando formos Entregar Palavras A outras Pessoas A incrédulos É compartilhar A palavra De Deus De uma maneira Simples Interessante E compreensível Lembrando Que sem diluir A mensagem Para não ficar Muito legalzinha Docinha De maneira Nenhuma Mas Nós compartilharmos Com essas outras Pessoas De uma maneira Simples De uma maneira Interessante Que chame A atenção Dessas pessoas De uma maneira Também Que elas Compreendam O que está Sendo dito E sempre Relacionar A Bíblia A uma necessidade Que eles têm Em sua vida Pessoal Galera Normalmente A pessoa Ela vai ter Problema Com relacionamentos Ela vai ter Problema Com sentimentos Emocional E gente Não tem nada Que a Bíblia Não possa Te lhe direcionar Então a primeira Coisa que nós Temos que saber E fazer É sermos Conhecedores Da palavra E ligarmos As soluções De qualquer área De qualquer necessidade Dentro da palavra Do Senhor É necessário Então Que nós Compartilhemos Daquilo Que está Dentro da palavra Do Senhor Que nós Possamos Saber O que está Escrito Na verdade Porque Só compartilharemos Aquilo que nós Sabemos Então é necessário Primeiro que nós Nos equipemos Nós Trabalhemos Para que Nós saibamos O que falar Para que Essas necessidades Sejam Totalmente Supridas Dentro Da palavra Do Senhor Dentro da Vontagem Do Senhor Nada que fuja Da palavra Dele Como é que eu posso Auxiliar pessoas Como é que eu posso Ajudar pessoas Como é que eu posso Me colocar como Servos dela Tudo nós Deveremos Nós devemos Seguir Na palavra Do Senhor Muita gente fica Ah eu não sei Dar um conselho Leia a Bíblia Eu não sei Como amar as pessoas Eu não sei Como compartilhar A palavra Com elas Nós só Saberemos Falar sobre algo Que demos domínio Então a primeira coisa Que nós temos Que conhecer Praticar E em nossa vida Compartilhar Com as nossas Atitudes Andando De maneira Igual Com as nossas Palavras Amém E hoje Nós encerramos Nossa aula 4 Sobre Como atrair E manter Multidões E que nós Possamos Trazer Multiplicar Que nós Sejamos Ovelhas Que geram Ovelhas Para o reino Do Senhor Amém Então vamos Fazer uma oração Para encerrar Senhor Nós damos Graças Meu Pai Pela tua Palavra Que foi compartilhada A nós Pelo conhecimento Que nos é entregue Diapogia Pelos instrumentos Meu Pai Todo poderoso Por tudo aquilo Que o Senhor Entregou A nossa igreja Por cada grupo Meu Pai Que faz Isso aqui Acontecer Nós damos Graça Pela vida De várias Pessoas Que já estão Aqui E as que Hão de vir Senhor Meu Deus Que nós Sejamos instrumentos Para aqueles Que precisam Conhecer a tua Palavra E que nós Possamos ter Ousadia Força E alegria No Senhor Para irmos Adiante Meu Pai Nós damos Graças A ti Gratidão Senhor Por tudo Que tem feito Em nosso Meio Em nome De Jesus Amém Fique com Deus Até a próxima Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti